Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo e estamos com um jogo novo. Hoje lhes apresento DICE Legacy. Joguinho aí que eu tô jogando ultimamente bastante, tô curtindo. É o meu tipo de jogo, é o tipo de jogo que eu gosto de jogar. Por que Marcelo? Que é legal, tem construção igual no Oni, dá pra fazer setup. Não, é um jogo difícil. É isso que me conquistou nesse jogo, é um jogo difícil. Os modos normais do jogo, o começo aqui, o tutorial e tal, no geral não é tão complicado. Mas os modos desafio do jogo são bem interessantes. Eu ainda tô tentando ali, engatinhando ali nas mecânicas do jogo ali. Mas eu achei bem interessante. É um jogo desafiador, é um jogo que te leva a pensar no que fazer lá na frente. Entendeu? O late game do jogo é um pouco repetitivo, ainda mais quando você tá no modo normal de jogo. O late game é um pouco repetitivo, principalmente voltado pra parte da batalha. Mas eu acredito que é uma coisa aí que os desenvolvedores provavelmente vão tentar resolver aí mais pra frente. Mas por enquanto eu acho que o jogo é um bom jogo. É um bom jogo, na minha opinião. Eu tô gostando. Eu tô gostando. Então eu vou apresentar o jogo pra vocês no modo normal. Vamos começar um novo jogo aqui. Eu já tenho alguns cenários liberados já. Também já tenho o Grande Inverno, Metrópole, Fita Vermelha, Gelo e Fogo. Esse aqui é bem interessante, Gelo e Fogo. Quem sabe mais pra frente. Seis lados, mas a gente vai no modo normal aqui, que é o Náufrago. E como o nosso governante aí, eu vou do básico, que é o Rei Náufrago. Cada governante tem uma habilidade específica e um conjunto de dados que precisam estar na sua mão pra que essa habilidade seja ativada. Então o Rei Náufrago, se ele tiver dois construtores, dois trabalhadores e dois, sei lá, produtores, né? Produtores. Ele ativa a habilidade dele, que é descongelar todos os dados congelados. E perde três de durabilidade. Eu já vou entrar melhor nessa parte, vocês vão entender. O cidadão aqui, o Açoite, né? Ele, se todo mundo for guerreiro, né? Se todos forem guerreiros, ele empodera todos os dados que estiverem feridos, tá? Já já nós vamos entrar nisso aí também. Esse aqui tá bloqueado. Eu não sabia que eu tinha que ter 30 de ouro, porque senão eu já tinha liberado ele antes, depois que eu fui ver isso aqui. O maluco, né? O maluco aqui, se eu tiver quatro livros na mão, ele me dá um de conhecimento por cada efeito negativo que eu tiver nos dados que tiver na minha mão, tá? Esse aqui tá bloqueado. Eleve um dado. Ainda não elevei nenhum dado. É uma mecânica muito interessante do jogo. Inclusive, essa mecânica de elevação que faz o jogo ser muito interessante, tá? Você levar dados bons pra frente, né? Pra outras campanhas. Então, é muito interessante. E você pode montar dados, né? Você pode fazer quimeras, né? Dados quimeras. Dados que têm vários lados diferentes. Mas depois a gente entra nisso, tá? E tem o corrompido, né? Que a habilidade dele aí reúne o conselho imediatamente se eu tiver cinco dados na mão que estiverem corrompidos. Se eu tiver cinco dados corrompidos na mão, automaticamente eu reúno o conselho. Pra que serve a reunião do conselho? Já, já eu vou entrar lá. Tá? Então, nós vamos começar com o básico, né? No mapa básico, pra vocês entenderem o jogo. Então, eu vou jogar na dificuldade padrão, onde eu posso pausar o jogo, tá? Mas na dificuldade legado, pra frente, você não pode pausar o jogo, tá? E eu achei isso muito importante. Porque o jogo foi feito pra ser jogado sem pausar, tá? Esse modo aqui, o modo padrão, é mais pra você entender. Pra você entrar no jogo, entender as mecânicas. Entender como funciona cada tipo de dado, as construções. Quem acompanhou a live, viu um pouquinho. Quem acompanhou a live que eu fiz a respeito do jogo, viu um pouquinho. Mas o jogo é pra ser jogado do legado pra frente, né? E aí você mistura essas dificuldades junto com aqueles mapas que eu mostrei ali pra vocês ali no começo. Fica um negocinho interessante, tá? Mas é isso aí, mais pra frente a gente vê. Então, eu vou escolher aqui o Reináufrago. E vamos lá, pra uma breve apresentação aqui do jogo. Dice Legacy é um jogo peculiar, ambientado em um mundo de invernos rigorosos, perigos numerosos e mistérios abundantes. O próprio jogo já fala pra você, não tenha medo, experimente, tá? É um jogo que, tipo, eu vi durante a live que causou uma certa estranheza pra muita gente. Tipo, mano, jogo não é só gráfico, galera. Jogo é pensar, entendeu? É mecânica. É, tipo, é descobrir o que os desenvolvedores estavam pensando pra você na hora que você fosse jogar. Tá? E eu acho que o Dice Legacy, ele cumpriu com o papel aí que os desenvolvedores estavam propondo aí pro jogo. Tá, estamos no modo que temos pausa. Então, se eu apertar o 1 aqui, o jogo tá pausado. Então, por diversas vezes, eu vou pausar pra explicar alguma coisa pra vocês. Mas, no geral, o jogo é jogado na dificuldade lenta aqui, ou você pode ir até a dificuldade alta. Né? Vai da velocidade aí nos atalhos aí do 1 até o 4. Né? Aqui é a enciclopédia do jogo. Tem várias informações relevantes pra vocês. Caso você estiver jogando aí. Né? Que é o menu de construção. Né? Aqui são as informações do seu governante. Né? Que no meu caso é o Reináufrago. E a habilidade dele. Como ativar a habilidade dele. Tá? Aqui são as tecnologias que tem o atalho T. Já já eu falo mais sobre elas. E aqui é o conhecimento que você tem acumulado. Tá? Também já já a gente comenta um pouco. Aqui é a barra de... Barra de estações. Tá? A barra de estações ela é utilizada aí pra você saber quanto falta para o inverno. Né? E quanto falta pra chegar o verão. Tá? O jogo é basicamente dividido entre inverno e verão. Tá? As outras estações não tem. Então durante o verão você tem... É... Abundância de recursos. Né? Seus dados não congelam. E aquela coisa toda. Né? Que acontece no verão. Primavera-verão. Né? E no inverno, né? Você tem aquela escassez de recursos. Né? As plantações não funcionam. E é aquela coisinha de sempre. Né? Então... Beleza. Aqui é o menu lateral aqui com todos os recursos que tem no jogo. Tá? Então aqui é comida, madeira, pedra, ouro, ferro, trigo, cerveja e ervas. Tá? Esse barco aqui não quer dizer nada. Tá? Ele é só inicial. Só pra mostrar que você chegou por aqui. Essa aqui é sua prefeitura. Tá? E ela vale como um centro da cidade. Podemos dizer assim. A gente sempre começa nesse mapa com essa configuração. E com uma cantina liberada. Tá? E aqui no mapa aqui. Aqui na direita aqui são as construções que você tem disponível. E os ataques que você tá recebendo. Mais pra frente eu comento um pouquinho mais sobre isso. Tá? O mapa aqui. Você pode reparar que cada dado que você precisa usar em um local específico. Ele mostra pra você o que é. Então eu preciso de dados aqui. Trabalhadores. Tá vendo? Preciso de trabalhadores. Olha lá. Preciso de trabalhador. Trabalhador. Então eu só consigo coletar os recursos daqui com dados trabalhadores. Aqui você vê que é dado de produção. Então pra coletar os recursos daqui eu preciso de dados de produção. Tá? E aqui você vê que tem o símbolo do martelinho que é o dado construtor. Então pra poder ativar isso aqui eu preciso do dado construtor. Eu posso tanto pegar o dado construtor, segurar o botão esquerdo e arrastar ele pra cá e soltar. Tá? Como eu posso segurar o botão, o shift, né? E apertar o botão esquerdo e o dado vai pra... Ei, o jogo tá desparalisado. Agora que eu vi vacilando aqui. Já correu um monte de tempo ali. Tá? Com o jogo paralisado o máximo que você consegue fazer é colocar construções. Tá? Os dados você não consegue fazer nada com os dados com o jogo paralisado. Tá vendo? Fica marcado ali. Opa! Calma aí Marcelo. Retomar. Aí. Pausei. Aí. Pausei. Você não consegue fazer nada com o jogo paralisado. Você não consegue movimentar dado. O máximo que você consegue fazer é definir aonde vão ser suas construções. Tá? Com o jogo paralisado é o máximo que você consegue fazer. Tá? Você não interage diretamente com as construções. Tá? Você interage com as construções colocando dados nela. Então não adianta clicar na prefeitura. Clicar nesses pontos aqui. Que o máximo que você vai receber passando o mouse em cima é informações. Por exemplo. Na floresta. Eu mostro aqui uma floresta. E mostro o tanto de recursos que tem disponível pra pegar. Na floresta a gente tem 20 de madeira nessa daqui. Nessa daqui tem 22. Nessa daqui tem 28. Aqui é uma mina de ferro. Então tem 25 ferro aqui. Aqui é um local de caça. Então tem 21 de comida aqui disponível. Aqui é uma mina de pedra. Então tem 24 de pedra aqui disponível. E aqui a árvore de novo. E assim vai. Tá? Falta um lado de dado pra apresentar pra vocês. Mas quando aparecer eu comento. Então vamos lá. Vou soltar a pausa aqui. Pimba. Tá? A gente já colocou o construtor aqui pra construir a cantina. E agora vamos colocar os nossos dados trabalhadores pra pegar aqui madeira. Então eu vou colocar o shift e apertar o botão esquerdo. Pegar madeira aqui. 2 de madeira eu vou pegar. Tá? E com esse dado aqui de produção eu vou pegar essa madeira aqui. Tá? Caixa de comida. Caixa de comida. E madeira aqui. Vou pegar a madeira aqui com esse outro aqui. Tá? Vamos pausar. Tá? Reparem que após o dado fazer a ação que ele tinha pra fazer. Ele ficou apagado. Isso significa que eu tenho que rolar o dado. Tá? Significa que eu tenho que rolar o dado. E pra rolar o dado. O atalho é a barra de espaço. No começo foi um pouquinho estranho pra eu me acostumar. Mas não adianta você querer nadar contra a correnteza e utilizar a barra de espaço pra paralisar o jogo. Tá? Porque depois quando você chegar mais na frente do jogo. Você vai ser meio que obrigado a ficar rolando o dado o tempo inteiro. E você não vai ter pausa. Se você for jogar nas dificuldades normais. Você não vai ter pausa. Então eu resolvi me acostumar com o jogo ao invés de colocar a pausa no espaço. Porque nas dificuldades que eu estava jogando não tinha pausa. Tá? Então eu vou soltar a pausa aqui. E aí eu fiquei com um dado aqui de ataque. Tá? É o dado aldeão no caso. É o dado amarelo. Ele tem todos esses lados disponíveis aí. Tá vendo? Ele tem um de produção. Dois de... É... De trabalhadores. Um de construção. Dá pra pausar e mostrar? Dá. Um de construção. Um de ataque. E um de exploração. Tá? Você pode ver que todos tem essa característica. Todos os dados de aldeões tem essa característica. Tá? O jogo é dividido em quatro tipos. Na verdade são cinco tipos de dados. Né? Mas aqui em cima aqui você só vê... Opa, desculpa. São cinco tipos. Na verdade são seis tipos de dados. E aqui em cima você só vê cinco. Tá? Aqui é o dado aldeão. Que é esse que a gente começa amarelo. Tá? Aqui esse menuzinho do lado aqui. É a quantidade de dados que você tem. E a quantidade que você pode ter. Tá? Todo mundo que eu vi jogando. Eu percebi que não passava de doze dados. Tá? Mas eu acho que eu tenho algo relevante pra mostrar pra vocês aqui já nesse primeiro episódio. A respeito da quantidade máxima de dados. Tá? Aqui vai aparecer depois o dado de cidadãos. Que é o dado verde. Aqui é o dado de comerciantes. Que é o dado vermelho. Aqui é o dado de monges. Que é o dado roxo. E aqui é o dado de soldados. Que são os dados azuis. Mas tem mais um tipo de dado. Que é o dado... Acho que é ciano. Acho que é a cor dele. Que é o dado dos mercenários. Tá? Mas pra contratar mercenário você precisa dos dados dos comerciantes. Mas mais pra frente a gente chega nisso. Tá? Então tá explicada essa parte. Menu de construção. Aqui a gente gira os dados. Né? Aqui trava o dado se a gente quiser. A gente pode girar o dado também apertando a barra de espaço. Ou... É... Apertando a barra de espaço. Ou clicando aqui. Tá? E a gente pode travar o dado pra que ele não role. Tá? Pra você não perder a característica dele. Que ele tá levantado no momento. Que ele tá pra cima. Segurando o alt. E apertando o botão esquerdo. Você coloca uma corrente no dado. E ele não pode ser rolado. Beleza? Aqui é o menu de construções. Tá? Então você já consegue ver todas as construções que você tem disponível. Mas você não consegue construir todas. Tá? Então aqui no menu essencial nós temos casas. Casas são utilizadas pra aumentar a quantidade de população. Escola é utilizado pra evoluir os dados aldeões para dados de cidadãos. Que são os dados verdes. Né? A cantina que é usada pra repor a durabilidade dos dados. E o salão distrital que é usado pra explorar. Né? Você ter mais visibilidade de mapa. O salão distrital ele é a mesma coisa que a prefeitura aqui. A diferença é que o salão distrital a gente pode evoluir ele depois pra um salão específico. Tá? Produção. Fazenda de trigo. Comida. Moinho. Produz comida a partir do trigo. Cervejaria. Produz cerveja a partir do trigo. Chalé de herborista. Né? É... Pega ervas em florestas próximas. Depois a gente entra sobre isso aqui. Fala mais um pouquinho. Fazenda de laticínios. Produz comida com ervas. A oficina. Produz conhecimento. Né? Com os dados específicos pra gerar conhecimento. Que são os dados verdes. Tá? Só os dados verdes geram conhecimento. Que são os cidadãos. Tá? E mais uma pra frente é o fisco que recolhe ouro. Né? Mas diminui a felicidade. É claro, né? Eu não falei pra vocês a respeito da barrinha da felicidade. Ela é usada pra definir se uma classe social do seu tabuleiro tá feliz ou não. No caso, os aldeões aqui no momento estão contentados, né? Então, pra eles tá tudo ok. No momento tá tudo ok. Tá? Então, o fisco serve pra recolher impostos. Mas, ao mesmo tempo, deixa os seus aldeões tristes. Tá? Bem-estar. Temos a farmácia que cura. Né? Temos a taverna. Que é utilizada pra descongelar os dados no inverno. Tá? Tem o gerador de vapor que é meio ruim a mecânica dele. Não foi bem implementada. Na minha opinião, não foi muito bem implementada. Mas, eu acho que mais pra frente, talvez, eles mexam nisso. Tá? O gerador de vapor, ele evita que os dados que estão operando no raio de alcance dele congelem. Tá? A praça municipal é usada pra aumentar a felicidade de uma classe específica. O asilo é utilizado pra transformar qualquer dado em dado de aldeão. Tá? Mais pra frente, a gente pode comentar um pouco mais. Aqui na parte de manipulação, câmera de aprimoramento é utilizada pra melhorar os dados. Deixar eles mais potentes. Tá? Depois a gente fala um pouco. A forja é utilizada pra combinar os dados. Tá? O laboratório é utilizado pra fazer experiências. Tá? Então, a gente pode combinar lados diferentes de seis dados, tá? E fazer um dado específico só com os lados que a gente quer. Tá? É meio perigoso fazer isso porque você vai matar seis dados fazendo isso. Tá? Então, toma cuidado quando você chegar nessa parte do gameplay. O obelisco aí é utilizado pra acender os dados. Pra gente poder utilizar esses dados que a gente acende depois em outros mapas. Em mapas de dificuldade maior, provavelmente. O militar. A caserna, né? Converte os dados de aldeões em dados de soldados. Pode ver que eles já marcam até a cor pra você ali. Tá? O posto militar é utilizado pra gente invadir acampamentos próximos. Tá? Depois a gente vê isso também. A torre deixa os atacantes mais fortes. Né? Seus atacantes mais fortes. A academia militar transforma qualquer dado. Qualquer dado em dados de soldado. Tá? Mais pra frente isso é bem interessante. Tá? E a catapulta a gente usa pra destruir acampamentos inimigos próximos. Tá? Economia. Guilda dos comerciantes é usada pra transformar dados verdes em dados vermelhos. Né? Ou seja, cidadãos em comerciantes. O posto comercial é utilizado pra negociar com acampamentos próximos. Depois a gente entra nisso. O mercado é utilizado pra trocar recursos por ouro. Tá? O ouro é muito importante no jogo. A gente comenta depois um pouco. Guilda dos mercenários. Tá vendo o que eu falei pra vocês? Olha lá a cor do dado. Acho que é ciano, né? Essa cor. Ela converte os dados vermelhos em... Desculpa. Ela converte ouro em mercenários. Depois a gente consegue melhorar ainda mais esse hate aí. O teatro é usado pra aumentar o poder de coletores. No caso, coletores e de produtores. E por último aqui temos o painel da religião. O monastério produz dados de monges. O posto de missionário permite que os monges interajam com acampamentos próximos. O santuário pode abençoar um dado. O templo é usado pra curar os efeitos negativos. E curar também de ferimentos. Né? Os dados. E o monumento pode restaurar a durabilidade de todos os dados no conjunto. Tá? Dados monges podem restaurar um pouco da durabilidade a todos os dados do conjunto. Beleza? Essas são as construções que tem no jogo até o momento. O jogo está paralisado. A gente já tá coletando aqui alguns recursos. E daqui pra frente eu vou tentar não pausar mais, tá? Já tá apresentado o jogo pra vocês. Vamos lá. Eu vou pausar caso aconteça alguma coisa importante aqui. Vamos soltar a pausa. Então como é que funciona? Eu vou colocando os dados aqui. Tá vendo agora que os dados estão aqui? Eu aperto a barra de espaço. Eles giram e perdem um de durabilidade. Vou esperar os outros caírem aqui também, ó. Beleza. Tô com os cinco dados na mão. Girei. Ó. Deixa eu dar uma pausa aqui. Infelizmente vou ter que pausar, né? Pra ter que explicar melhor o que tá acontecendo. Então o que acontece? Quando eu girei... Lembra que os dados eles têm todos os lados ali já marcados? Ó. Então todos são iguais. Então eles têm a mesma chance de cair cada um... Com exceção dos coletores, né? Que tem dois lados, né? Eles têm a mesma chance de cair o lado pra cima. Então aqui no caso virou dois produtores, tá? Que no caso eu vou jogar aqui pra pegar esse material aqui, né? E virou aqui dois coletores pra eu coletar mais madeira, provavelmente. Que é um dos recursos mais importantes do começo. E ficou uma espada virada pra cima. A espada, né? Que no caso é o guerreiro. Ele não serve pra muita coisa aqui no início do jogo, não. Tá? Então se vier isso aqui, a melhor coisa que tem que fazer é rolar o dado. Então vamos coletar mais madeira, certo? E vamos coletar aqui mais madeira aqui também com esse produtor. E coletar caixas de comida aqui. Esse dado ficou na mão? Aperta a barra de espaço. Olha lá. Virou um coletor de novo. Então pega mais madeira. Beleza? Vamos lá. Construção. Qual a primeira construção que eu aconselho vocês a fazerem? Eu aconselho a fazer a casa. Por que a casa, Marcelo? Porque a casa é utilizada pra produzir novos dados. Então a gente começa com cinco dados. Então quanto mais dados a gente tiver na mão, melhor. Entendeu? Então vamos colocar aqui uma casa aqui. E pra construir... Vamos soltar a pausa. Né? E pra construir precisamos de dois coletores. Então pra que essa casa aqui aconteça, a gente precisa que dois dados fiquem virados pra cima com a... com o coletor. Né? Ó, caiu um aqui. Vamos girar ele. O coletor... Coletor não. Com o construtor. Ó, espada. Então gira de novo. Espada de novo. Azar. Gira de novo. Ó, tem um coletor. Já coloca aqui. Certo? Rolar aqui de novo. Mais um coletor. Então vamos pegar mais madeira. Tá? Ficou dois dados na mão. Girei. Mais madeira. Mais comida. Tá? Se quiser acelerar o jogo, aperta aqui a tecla 4. Volta de novo. Girei o dado. Vou coletar agora então comida ou pedra. Na verdade eu quero pedra. Prefiro pedra nesse momento pra gente poder fazer as construções depois. Vamos acelerar o jogo mais um pouco. Pra que os dados voltem, né? Acelerei. Olha lá. Dado na mão. Barra de espaço. Mais um construtor. Colocamos ele aqui. E inicia-se o processo de construção. 40 segundos. Dado na mão. Gira o dado. Tá? O jogo é bem dinâmico. Tá? Caiu na mão. Gira o dado e vai pra próxima. Ó. Construção. Vou fazer mais uma casa. Colocar aqui. Tá? Dado construtor. Coloca aqui. Acelera o jogo. Voltou aqui os três dados de uma vez. Rola. O que aconteceu aqui? Eu tenho dois dados de produção. Tá? Então um vem pra cá. Tá? Mas eu não tenho mais nenhum lugar pra pôr dados de produção. Mentira. Eu tenho sim. Que no caso aqui eu vou construir agora a fazenda de trigo. Vou colocar ela aqui. Fazendinha de trigo. Com a fazenda de trigo a gente usa o dado produtor. Coloquei aqui. Ela produz trigo que depois a gente pode transformar tanto em comida quanto em cerveja. Temos dados de coleta na mão. Vamos pegar mais madeira. Que a gente tá zerado de madeira. Dá um giro. E caiu outro construtor. Perfeito. Aí construo minha próxima casa. Vamos acelerar até o dado voltar pra mão. Giro o dado. Caiu mais um construtor. Nossa Marcelo. Você não tem nada pra construir. E agora? Então. Se eu colocar dois dados aqui. Começa o processo de produção. Tá? Tecnicamente aí eles estão se reproduzindo. Né? A ideia é essa. Que passa pra você. Que eles estão reproduzindo. Só que eu tenho agora a faca e o queijo na mão pra produzir mais um dado desde agora. Então se eu pegar esse dado que tá aqui parado e colocar aqui. Ele inicia o processo. Mas agora que já voltou um eu vou rolar. Ó. Veio outro dado de produção. Então eu coloco ele aqui pra começar a produção do trigo. Giro o dado de novo. Ó. Espada. Eu não vou usar espada. Então coloca aqui. Tá? Mais um dado de produção na mão. Então a gente põe aqui. Beleza? Então a gente tá coletando aqui. Tá criando aqui o campo de trigo. A gente tá arando o solo. Tá? Ele é feito em três estágios. Tá? A gente ara. Depois a gente planta. E depois a gente colhe. Tá? Então são necessários seis dados. Né? Desses normais aqui. Pra melhorar. Pra conseguir o trigo. Beleza? Ó. Já tá produzindo aqui. Deixa eu dar uma pausa aqui. Eu vou explicar um negócio pra vocês. Né? Tem provavelmente o que eu acho que seja um glitch no jogo. Ou é um provavelmente... É mais pra um glitch do que pra um bug. Tá? O que acontece? Quando você segura o alt e aperta o botão esquerdo em cima de um dado. É... Você pode tirar ele da construção. E aí o tempo continua rolando. Mas você não perde. É... Você perde só o tempo. Você não pode pôr outro dado. Entendeu? Mas não acontece nada. Porém, nas casas. Se você segurar o alt e soltar os dados. Vou... Desculpa. É a tecla 1. Se você segurar o alt. Tá vendo aqui? Ó. Que ele tá proibido. Eu vou segurar o alt e apertar o botão esquerdo. E no outro também. Eu consigo tirar os dados daqui. Tá? E continua contando o tempo ali. Vocês vão reparar que o tempo continua contando. Só que eu posso pegar esses dados que eu tirei daqui. Que não gastou durabilidade. Vou soltar aqui. E colocar eles dois nessa outra casa aqui. Tá? O tempo começou a rolar. Eu cancelo eles de novo. Puxo eles pra mão outra vez. Tá? E agora eles estão meio que bloqueados. Eles estão pra baixo aqui. Se você reparar, eles estão pra baixo. É só segurar o alt e clicar em cima deles. Eles vêm pra cima de novo. Pronto. Os dados estão disponíveis. Não gastei nada de durabilidade. E vocês vão ver que vai vir o dado pra minha mão. Provavelmente isso é um glitch. Que vai ser consertado em breve. Tá? Provavelmente. Então vamos lá. Vamos soltar a pausa. Apertar o espaço. Girei todos os dados. Tá? Isso me deu mais um construtor e mais um guerreiro. Olha lá. Tá vendo? Ganhei o dado mesmo sem ter nada lá. Então eu quero mais dados. Vou colocar mais um aqui e mais um aqui. Mas eu não vou ficar usando esse glitch não, tá? Reparem que agora nós temos aqui um dado novo aqui. Que é o dado aqui de exploração. A gente não tem onde usar ele aqui no momento. Entendeu? Não tem. Não tem o que fazer. Então vamos coletar mais madeira com o nosso construtor. Tá? E vamos girar o dado. Olha lá. Um explorador de novo e outro coletor. Então coleta mais madeira. Gira o dado de novo. Coloca aqui. E assim a gente vai ganhando dados. Vou acelerar aqui. Já estou com seis dados. Agora eu tenho sete. É um construtor? A gente tem o que construir? Não. Então já coloca... Opa. Então já coloca ele aqui já. Tá? Acelera. Volta dois dados para a mão. Gira os dados. Pega mais madeira e faz mais produção. Voltou para a mão o dado. Gira o dado. Mais produção. E vai fazendo o trigo nessa brincadeira. Acelera. Ó. Dado construtor. Não tem o que fazer. Então põe lá para procriar. Então eu vou puxar mais um dado para a minha mão ali. Tá? Trabalha... Guerreiro. Vai para cá. Tá? Trabalhador. Vai para cá. Vai puxando o dado. Esse aqui. Exploração. Eu tenho quatro de madeira. Três de madeira ainda. Vamos girar os dados. Três juntos. Ó. Três coletores. Um. Dois. E pedra. Acelera. Girou o dado. Põe aqui. Tá vendo? Eu peguei quatro ali de comida. Que eu estou coletando aqui sem parar, né? Vamos lá. Acelera. Ó. Voltou todos os dados praticamente para a minha mão ao mesmo tempo. Nove dados. Aqui vai dar dez. Né? Se eu puxar mais um. Então vamos colocar... Opa. Estou pausado aqui. Vamos colocar esse cara aqui. Girar os dados. Mais três coletores. Um. Dois. Três de madeira. Eu já tenho seis. De madeira. Tá? Já é o suficiente para a gente fazer a nossa primeira construção aí essencial do jogo. Que é para a gente ganhar mais visibilidade de mapa. É... Eu vou fazer para vocês verem. Tá? Mas eu não aconselho aqui no início. Eu acho que nem tem necessidade. Eu acho que com esse início aqui é o suficiente. Porque a gente tem pedra. A gente tem ferro. Aqui ó. Tem madeira. Tem comida. Tem espaço para construir as casas aqui. E espaço para ir coletando comida para ir armazenando. Então eu acho que não tem muita necessidade. Mas eu vou colocar para que vocês entendam. Tá? Para que vocês vejam. Então eu vou ir aqui no menu. Essencial. E vou colocar aqui ó. O salão distrital. Aqui ó. Pimba. Salão distrital. Solta a pausa. Tá? Eu preciso de construtores para fazer o salão distrital. Então eu tenho um na mão. Não tenho ainda como usar o explorador. Giro os dados. Mais um construtor. Põe lá para construir o salão distrital. Mais um guerreiro. Põe aqui para pegar mais um dado. E aí vai ficar faltando um para completar 12. Então eu já põe aqui. Giro o dado. Mais um produtor. Vem para cá. E é assim que o jogo é jogado galera. Posicionar os dados com inteligência. Né? Tá pausado aqui. Saber o que tá fazendo. Três na mão. Girei. Dois construtores. Eu posso fazer alguma coisa com o construtor no momento? Não. Então vou pôr esse aqui aqui. Né? Para produzir mais um dado. E com isso aqui a gente já fecha o máximo de dado possível. Antes do primeiro inverno. Certo? Tudo tranquilo. É... Vou dar uma pausa aqui. A cantina. Essa daqui é a cantina. Tá? Ela tá bem aqui. Cantina. Então para que a cantina serve? A cantina é utilizada para repor a durabilidade dos dados. Mas para isso a gente gasta comida. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o dado que eu quero repor a durabilidade dele. Né? Ela repõe 25% da durabilidade máxima do dado. Que se eu não me engano é 4. Tá? Mas tem pesquisa depois para melhorar isso. Tá? Tem pesquisa para melhorar isso. Então vamos lá. Vou colocar esse dado aqui que tá com 5. Opa. Não posso pôr agora. É... Vamos lá. Eu tenho mais um... Ih... Tá esfriando. Temperatura está caindo. O inverno se aproxima. Logo nossos campos estarão congelados. E serão... E será perigoso se aventurarem terras inexploradas. Precisamos garantir que teremos madeira suficiente para queimar nos nossos geradores de vapor. Temos que sobreviver. Então. Isso imita um pouco o Frostpunk. Mas o jogo é bem original. No geral. Tá? Mas isso imita um pouco o Frostpunk sim. Inclusive a parte do gerador. Mas não tira o... O charme do jogo não. Tá? Vou clicar aqui em entendido. Eu tenho um coletor para colocar aqui. E tenho um trabalhador para pôr em lugar nenhum. Então vamos colocar ele aqui para repor a durabilidade dele. Coloco ele aqui. Puxo a comida para cá. E ele vai repor 4 de durabilidade. Vamos pegar mais madeira. Certo? Vamos girar todos os dados. Pimba! Mais coletor. Então vamos começar a coletar mais pedra. E agora coletar ferro também. Tá? Reparem que eu ganhei 1 de ouro. Tá? Com esse 1 de ouro eu já posso começar a fazer outras coisas que eu ainda não tenho. As construções. Ou melhorar o meu distrito. Tá? O meu salão de distrito. Tá? Depois que você constrói o salão de distrito. Você pode ter visão de mapa. Mas primeiro você precisa de explorar. Né? Para fazer essa exploração você precisa de um dado explorador. Que é esse aqui. Então vamos puxar ele para cá. Olha lá. Ele inicia a contagem. E assim que ele finalizar ele vai explorar toda a área disponível ali. Vamos colocar aqui para pegar mais madeira. Mais madeira. Mais madeira. Esse aqui vem para cá para coletar. Tá? Os dados estão parados. Reparem que eu vou colocar esse dado trabalhador aqui. Vou girar. Opa. Três coletores. Obrigado. Vou colocar aqui. Ok. Tenho dois coletores na mão. Isso é bom. Né? Esse dado aqui vem para cá. Tá? E esse aqui. Ele vem para cá para fazer mais um dado. Tá? Ué Marcelo. Mas você está com limite de 12. Por que você vai fazer mais um? Porque eu tenho casas. As casas você pode deixar os dados ali aguardando por ordens. Tá? Então. Deixa eu colocar aqui. Pegar mais pedra. Pegar mais comida. Dar o giro dos dados. Pegar. Esse aqui está com três já de durabilidade. Vamos colocar ele aqui para aumentar a durabilidade. Tá? Vou construir mais uma cantina para a gente poder aumentar mais ainda a durabilidade dos dados. E já vamos começar aqui. Pensar na parte da produção. Que eu vou precisar de uma cervejaria para produzir cerveja. Para evitar que os meus dados fiquem congelados durante o inverno. Que o inverno já está chegando. Tá? Vou colocar ela próximo aqui desse centro aqui. Que eu construí. Tá? E aí eu preciso de dois construtores. Olha lá. Eu posso armazenar esse dado aqui de combate. Aqui. E deixa ele ali. A gente não precisa estar com ele na mão o tempo inteiro. Tá? Eu ainda tenho disponível aqui madeira. Então o que eu vou construir? Eu vou construir... Ah, precisa de oito de madeira para o chalé do arbolista. Precisa que era seis. Beleza. Vamos pegar mais madeira então. Ó. Precisa de construtor aqui. Vamos deixar esse dado reservado aqui. Para esse caso depois a gente for usar ele. E gira os dados. Ó. Construtor aqui. Certo? Construtor aqui. Tem mais construtor? Não tem. Mas eu tenho um monte de coletor. Então vamos pegar mais madeira. Vamos pegar pedra. Pegar ferro. Pegar comida. Tá? Liberou mais áreas de comida. Liberou mais áreas de coleta. Pode ver que liberou um monte. Então vamos pegar mais comida que a gente vai precisar no inverno aí da... Desculpa. A gente vai precisar de mais trigo na verdade, né? Caramba, não veio nenhum de produção. Ó. Então põe aqui. A gente usa comida para repor a durabilidade do dado, né? Se eu quiser repor esse aqui também, pode repor. Ele está na mão. Não está fazendo nada. Gira o dado. Produtor. Muito bom. Outro construtor aqui. Show de bola. Vamos girar aqui. Mais dois coletores. Estão com a durabilidade baixa. Mas eles ainda aguentam, tá? Eles aguentam até a durabilidade zero, tá? Passou da durabilidade zero, eles morrem. Beleza? Então vamos colocar aqui para coletar mais madeira. Vamos construir o chalé do arborista, tá? Ele pega ervas dentro das florestas. Então quanto mais florestas em volta, melhor. Tá? Então vou colocar ele aqui. Preciso construir ele. E chegamos no inverno. Toda vez que você tem uma mudança de estação, o conselho se reúne e pergunta para você o que você quer fazer. Ele te dá três opções. Tá? Nesse cenário aqui, tá? Ele te dá três opções do que você quer fazer. Então nós temos três opções aqui. Colheita obrigatória. No começo de cada estação, obtém dois de trigo para cada fazenda de trigo dentro de distritos de aldeões. Tá? Isso aqui é muito forte. Tá? Isso aqui é muito forte. Mas não é mais forte do que a prosperidade. Tá? A prosperidade é muito mais forte, tá? Em termos aqui de início aqui do jogo. Ela não faz muita diferença. Mas no late game, a prosperidade permite que você coloque qualquer dado em espera numa casa. Então você pode ficar com a sua mão com 12 dados. E os demais dados que você tem, que você não pode ficar com eles na mão, senão você é obrigado a descartar dados. Tá? Ou dados que estão com a durabilidade muito baixa e você não tem como lidar com eles agora. Ou dados feridos, tá? Você pode usar as casas para ir armazenando esses dados. Então a prosperidade é uma das skills mais fortes do início, meio e final do jogo. Tá? Ela permite que você coloque qualquer dado dentro da casa. Porque a casa só aceita dado normal, dado amarelo, dado de aldeão. Tá? E o desmatamento obrigatório. No começo de cada estação, obtém dois de madeira para cada floresta dentro do distrito de aldeões. O que eu vou fazer aqui? Eu não vou pegar a prosperidade. Tá? Apesar de que se eu estivesse numa gameplay normal, eu pegaria a prosperidade. Mas eu vou pegar a colheita obrigatória. Por quê? Porque eu quero produzir bastante trigo. Com o trigo a gente vai produzir cerveja depois do inverno agora. Porque agora já era, né? Essa estação já foi. Mas só que pela descrição da skill, a gente vai ganhar dois de trigo para cada fazenda dentro do distrito. Então a gente não precisa nem estar produzindo trigo. Entendeu? Só por estar dentro do distrito de aldeão, a gente já vai ganhar. Então eu vou ativar a colheita obrigatória. Tá? Agora, no momento, não vai fazer nada. Não vou ganhar nada. Eu só tenho os quatro ali de trigo. Tá? A cervejaria está pronta. A gente precisa de um produtor para fazer a cerveja. E agora com a cervejaria pronta, a gente pode produzir nossa primeira cerveja. Deixa eu só girar os dados aqui. Ok? Ó. Durabilidade baixa. Vem para cá. Comida. Construtor com durabilidade baixa. Vem para cá. Comida. E assim a gente vai repondo a durabilidade dos dados. Tá? Temos um produtor para colocar aqui. Coloca. Puxa dois trigos e ele vai produzir a cerveja. Tá? Eu não consegui pegar praticamente nada de trigo. Porque eu estava falando o tempo inteiro, né? Aí fica difícil. E vamos pegar então agora mais madeira. Se tivesse mais pedra. Tá? O arborista aqui dá para a gente construir, mas deixa eu ver se eu coloquei o dado ali. Não tenho nenhum disponível. Na minha mão tem três dados de exploração e um produtor. Mas os dados de produção a gente praticamente não consegue usar eles no inverno, né? A não ser para produzir cerveja, produzir comida. Mas nos campos de trigo você não consegue usar. Saiu nossa primeira cerveja. Quer dizer que a gente pode vir aqui e construir no bem-estar a taverna. Então vamos pôr a taverna. Deixa eu ver para cá. Vamos pôr a taverna aqui. Então eu preciso de construtores agora. Vamos girar? Não. Eu tenho aqui o dado de produção. Põe aqui e produz a outra cerveja. É o que a gente tem de trigo e não tem o que fazer. Né? Vamos girar os dados. Pimba. Vamos lá. Vários construtores, hein? Então constrói primeiro o arborista, certo? E já põe aqui para construir a taverna. Para a gente poder descongelar os dados que ficarem congelados. Né? Vários dados aqui de ataque. Mas na primeira estação e na segunda estação, se eu não me engano, nós não sofremos ataques. Então a gente não precisa se preocupar com isso. Se você quiser, você pode passar o jogo inteiro esperando o inverno acabar. Não tem problema. Você pode deixar o jogo aqui aberto e deixar o tempo rolar. O tempo do jogo não para. Ele fica constantemente rolando e você não é obrigado a tomar ações no jogo. Só que se você não tomar ações no jogo, vai piorando cada vez mais e você vai ficando para trás. Então é importante. É um jogo de otimização de tempo. É um jogo de otimização de tempo. É a melhor definição, eu acho, para o jogo é essa. Beleza? Então vamos lá. Eu vou colocar aqui para pegar mais madeira, certo? Vamos precisar de bastante madeira porque eu estou pretendendo fazer. Quanto mais madeira, melhor. Por enquanto eu vou ficar só com as duas casas mesmo. Depois a gente melhora. Ó. Só dados aqui de trabalho, de ataque. Esse aqui está com 5 e esse aqui está com 6. Né? Os outros dados estão aqui. Então vamos girar os dados. Esse aqui veio como explorador. Vamos colocar ele aqui e melhorar ele ali, dar durabilidade para ele. Este aqui também vamos dar durabilidade para ele. Tá? Pode fazer mais cantinas se você quiser. Tá? No momento eu não vou fazer. Tá? Não tem muito problema você perder dados no início do jogo porque é meio que balanceado já para que você, se você quiser, você possa perder dados. Você vira que eu consumi já toda a floresta que estava aqui, ó. Tá? E agora eu vou focar nessa outra aqui que está com 14 de durabilidade. Essa aqui está com 9. Essas 3 florestas eu vou manter para que eu possa utilizar esse salão do arborista aqui para pegar erva, tá? As ervas são muito importantes no jogo. Tá? Para curar feridas. Depois a gente usa elas com os monges, tá? Então as ervas são importantes. Ó. Vamos lá. 2 de durabilidade. Põe aqui. 4 de durabilidade. Mas esse é coletor. Então não. Então vamos coletar. Tá? Evita de perder a chance de coletar material. Tá? E esse aqui é produtor. Produção, né? Eu só tenho 6 de comida, mas já vamos dar uma melhorada nele já. Também. E vamos girar os dados. Mais extração. Vamos extrair mais um pouco de comida. Deixa eu ver se entrou mais árvore aqui. Posso pegar mais árvore aqui. Então ó. Põe mais árvore aqui. Pega mais árvore aqui. Tá? Mas eu vou deixar as árvores em volta, tá? Do salão do arborista. Tá? O chalé do arborista. Quer dizer. O chalé serve para a gente poder pegar ervas. Mas a chance depende do explorador. Então eu passo o explorador para cá. Coloco aqui. E ele vai tentar trazer ervas dessas florestas em volta, tá? Então vamos melhorar esse aqui. Que é um trabalho. Eu posso construir alguma coisa? Não. Construtor. Põe aqui. Vamos gastar. Para repor durabilidade. Dá um giro. Congelou nosso primeiro dado. Tá? Já temos um dado congelado. Olha aí. Construtor. Não estou construindo nada. Coloca aqui. Para melhorar ele. E agora o que a gente vai fazer? Eu vou começar a fazer um esquema aqui. Deixa eu pegar mais árvore aqui. Mais madeira aqui. E o explorador vem para cá. Eu consegui uma erva nessa exploração. Consegui uma erva só. Os dados congelados não giram. Tá? Então se eu apertar o botão aqui. Pimba. Ele fica parado ali. Congelou mais um dado de 14. Eu não vou descongelar esse de 3. Porque 3 não vale a pena. Mas esse daqui. Eu vou descongelar ele sim. Vou colocar ele aqui na taverna. Eu vou dar uma cerveja para ele. Ele vai descongelar. Tá? Temos construtores aí. Vamos colocar aqui para repor ele. Congelou mais um dado. A chance é de 30% de congelamento. Tá? Você pode diminuir essa chance com pesquisa. Ah, vamos lá. Vamos colocar aqui. E congelou mais um dado. E assim o primeiro inverno é complicado mesmo, viu? Não se preocupa não que o primeiro inverno é meio chato. Caramba, eu tenho 5 de ouro já. Ok. A gente vai usar para melhorar aqui o salão. Ó, eu estou com 21 de madeira. Então o que eu vou fazer? Como eu falei para vocês, eu ia fazer um esqueminha aqui. Lembra que eu peguei a produção de trigo com quanto mais fazendas de trigo dentro de uma área de um salão distrital de cidadões? De um salão de cidadãos? Cidadão não, desculpa. De... Como é que é o nome deles? De aldeões? Então eu vou colocar aqui, ó. Fazendas de trigo. Vou começar a colocar várias aqui. Uma, duas, três, quatro. Vai dois de madeira cada um, tá? 5. Não importa se não vai produzir. Não tem problema, tá? E já vou meter aqui um salão no meio aqui, ó. Salão distrital. Bimba. Isso aqui já vai me garantir 2, 4, 6, 8, 10 de trigo assim que chegar a temporada do... Do verão, tá? Mas eu preciso primeiro construir esse cara aqui, tá? Eu tenho que pegar mais madeira. Então a gente vai zerar esse cara aqui, ó. Tá com 10 ainda. Porque aqui vai mais uma fazenda ainda depois, tá? Os dados de produção a gente não consegue usar no momento, tá? Eu não tenho mais cerveja. A gente não conseguiu produzir uma cerveja. Então isso significa que a gente vai começar a congelar vários dados conforme for usando. Mas a gente tem uma habilidade aqui que é o rumo à nevasca, né? Se a gente tiver dois construtores, dois extratores e dois produtores na mão, se a gente tiver isso na mão, descongela todos os nossos dados e diminui 3 de durabilidade. Isso significa que esse dado aqui vai morrer se acontecesse agora. Não, eu acho que ele vai pra 0. 3... É, ele vai pra 0 de durabilidade. Ah, então vamos girar os dados pra ver se a gente constrói o salão distrital. Aqui, ó. Coloca aqui. Beleza? É... O que que eu posso construir agora? Eu posso construir e já preparar a minha escola, né? Então eu vou pôr essa escola aqui, tá? O que acontece? É, na verdade eu acho que eu não vou pôr escola aqui. Pior que se eu tirar esse cara aqui agora... Eu vou tirar esse campo daqui de trigo. Desmontar ele aqui, ó. Assim. Volta a metade dos recursos que eu usei, tá? Pra fazer ele. Porque eu vou fazer uma cantina aqui depois pra eu... Por que que eu tô fazendo a cantina aqui em volta aqui? Porque as estruturas, elas recebem bônus de eficiência quando elas estão em volta de um salão distrital. Então se você prestar atenção, você vai ver que tem uma setinha pra cima ali de eficiência, ó. Então ela tá 25% mais rápida, tá? Então demora 25% menos pra você... Tudo que tá aqui em volta demora 25% menos pra acontecer. Ó lá. Construiu aqui. Então o que que eu vou fazer agora? Eu vou colocar dois de ouro, né? Eu tenho ouro aqui, ó. Agora eu fiquei com três. E vou colocar um dado de aldeão aqui. Pra poder transformar isso aqui num salão distrital de aldeões. Tá? Mas eu não vou fazer isso agora. Eu vou esperar o dado tá praticamente zerado. Tá? Pra fazer isso. Porque a gente consome o dado pra isso acontecer. Tá? Então eu tenho aqui ainda extratores. Põe aqui pra extrair. Põe aqui pra pegar mais erva. Beleza? Tem um produtor aí que a gente não consegue usar. E o resto é tudo espada. Né? Dá o giro no dado. Nossa senhora, que azar. Quanto? Nossa, não veio nenhum extrator. Tá? Vou dar mais um giro nos dados. Deixa eu ver se eu vou dar mesmo ou se eu vou... Vamos... Eu tenho um de comida. Põe aqui. Pega mais comida, tá? Vamos dar o giro. Pimba. Olha aí. Mais extratores. Esse aqui eu vou pôr aqui que eu quero acabar logo com essa floresta. Põe aqui. Tem mais um extrator. Vamos pegar mais madeira. Minha madeira tá quase acabando. Certo? O milagre não congelou mais ninguém. Vamos dar outro giro nos dados. Temos mais exploradores. Põe aqui. Tá? Ah, agora que eu vi aqui que liberou a parte da exploração aqui em cima. Esqueci de comentar. Conforme a gente vai explorando com esse cara aqui, né? Com o salão distrital. Vão aparecendo locais que a gente pode explorar. Então aqui como eu tenho um dado de exploração. Eu vou colocar ele nessas ruínas aqui, ó. Tá? Quando acabar esse tempo aqui a gente vai entrar nas ruínas pra fazer uma exploração. Beleza? Então temos mais extratores. Extrai aqui. Congelou mais um dado. Ó. Ruínas antigas. Essas parecem ser ruínas de um antigo depósito. Agora tomados por vegetação e limo. As paredes podem ceder a qualquer momento. Mas talvez haja materiais de valor lá dentro. Beleza. Eu posso entrar. A chance de sucesso é média. Ou eu posso só abandonar. Então eu vou entrar. Ok. Tá? A entrada dá para uma grande sala circular que costumava armazenar itens diversos. Alguns materiais talvez possam ser reaproveitados para a construção. Então só de entrar aqui eu ganhei dois de pedra, um de madeira e um de ferro. Mas eu ainda não ganhei. Esses recursos não estão comigo. Tá? Vou clicar no atrativo. E aí tem a segunda fase. Do lado oposto da sala, um pano branco e puído cobre alguma coisa de tamanho bastante considerável. Talvez haja algo bem preservado debaixo dele. A chance de sucesso é baixa. Tá? Se eu seguir em frente e eu não conseguir, eu perco tudo que eu consegui até agora. Tá? Eu nunca vi conseguir uma chance baixa. Mas pode ser que seja possível. Eu não vou arriscar. Eu quero esses recursos. Quanto melhor for o seu dado explorador, quanto maior for o multiplicador dele, maior sua chance de conseguir. Como nós não temos multiplicadores ainda, porque nós ainda não temos a câmara de melhoria, né? Então vai ficar para o próximo episódio comentar a respeito dessa câmara. Então eu vou fugir, tá? Vou pegar os tesouros. Ok? Olha lá. Vem tudo para a minha mão aqui. Temos um trabalhador e um... Ó, está congelando todos os dados. Eu tenho dois, quatro dados congelados como trabalhadores. Seria interessante que tivesse congelado pelo menos mais dois, sei lá, de construtor ou pelo menos mais um de... Sei lá. Para a gente poder ativar essa porcaria desse bônus aí. Né? Na mão aqui agora, se eu conseguir girar esse aqui e ver os dados certos, descongela tudo. Tá? Então vamos girar. Ó, congelou mais um, tá? Se eu bloquear esse dado aqui para ele não girar, tá? Vamos explorar aqui agora o campo daqui do acampamento desconhecido. Será bastante perigoso explorar. Será bastante perigoso explorar. E será bastante perigoso explorar. Mas, mesmo assim, a gente vai lá explorar. A gente é teimoso, né? Vou lá explorar. Não tem essa aqui não, tá? Nenhum dado aqui. Eu vou congelar... Vou segurar esse dado aqui, tá? Eu segurei o Alt aqui e apertei o botão esquerdo. Então ele está travado agora esse dado aqui. Se eu girar, ele vai ficar parado. Então vamos dar um giro. Espera aí. Se eu tenho mais alguma coisa para explorar, tenho sim aqui, ó. Vou pegar mais erva. Uma interessante descoberta. Nós encontramos um pequeno acampamento. A população parece agressiva e incivilizada. Incivilizada. Infelizmente, nosso explorador foi avistado tentando se infiltrar no acampamento deles. E foi capturado por um guarda. Isso, com certeza, nos deixará ainda mais incomodados com a nossa presença. Infeliz. Aí eu clico aqui. O dado volta para a nossa mão machucado, tá? O dado machucado significa que se ele for machucado de novo, ele morre, tá? Normalmente, isso só vai acontecer em combate, tá? Normalmente, isso só vai acontecer em combate. Então vamos dar aquele giro. Pimba! Temos um dado de construção. Vou bloquear ele. Vou bloquear esse outro dado aqui. Então, para a gente conseguir ativar a nevasca aqui, o que falta? Falta mais um dado construtor. Eu tenho algum aqui na mão? Não tenho. Não tenho. Mas eu vou girar, por exemplo, esses três dados aqui ao mesmo tempo. Não, isso aqui eu posso pôr aqui, ó. Para explorar mais. Vou pegar esse dado aqui na minha mão. E vamos girar para ver se vem mais um construtor. Veio, mas parece que não conta quando o dado está congelado já, né? Porque senão eu já teria ativado a nevasca aqui, ó. É, acho que não conta. Achei que contava. Eu teria que bloquear mais esses dois aqui. Bloquear esse aqui e esperar por mais um dado. Eu vou acabar perdendo o dado se esse dado aqui voltar. Vou girar aqui e tentar esperar mais um coletor. Ai! Não deu tempo de puxar o dado. Bom, pelo menos vocês veem o que acontece se tiver com a mão cheia. Se tiver com a mão cheia, você é obrigado a excluir um dado. No caso aqui eu vou excluir o que já está mais zoado, né? Que está com 3 de durabilidade. Se não reparar que quando o dado for excluído, é a mesma coisa que ele morrer. Tá? Então aqui em cima aqui, ó. Vai diminuir a felicidade. Então escolhi esse dado aqui. Confirma. Certo? Olha lá. Diminuiu um pouco a felicidade. Vamos girar esses dois dados aqui. E rezar para vir um trabalhador. Olha lá. Trabalhador ativou a nevasca. Olha aí, ó. Desbloqueia tudo. Então todos os dados foram descongelados. Vocês estão vendo o macete da habilidade do seu rei? Então, quanto do seu líder? No caso, o rei náufrago. Essa é a habilidade dele. Para eu poder fazer de novo. Tá vendo ali que o tempinho está indo ali. Mas é bem rápido, tá? É bem rápido para poder fazer de novo. Agora nós temos todos liberados de novo. Então eu vou colocar esse cara aqui para repor. Esse aqui para repor também. É, eu não tenho comida. Legal. Então vamos colocar eles aqui. Para deixar eles em espera aqui. Para não ficar girando eles à toa. Apesar que esse aqui é coletor, né? Vamos coletar mais madeira. Vamos coletar mais madeira aqui em cima. Coletar mais pedra. Coletar mais comida. Dá para coletar mais coisa ainda. Coletar mais pedra aqui também, ó. Quanto mais pedra, melhor. E coletar mais um pouco de ferro. Aí, beleza. O salão distrital aqui, ele está no aguardo. Então eu vou pegar esse aldeão aqui que está com dois. Tá? E vou colocar ele aqui, ó. Pimba. Com isso a gente vai transformar isso aqui num salão distrital. Será que eu vou conseguir puxar todo o material daqui? Acho que sim. Acho que sim. Vamos dar um giro aqui. Olha lá. Puxei toda a madeira que tinha disponível. Congelou mais um dado. Mas já está acabando o inverno, né? Não tem problema. Venho aqui e construo o meu último campo de trigo. Ê, garoto. E vou transformar isso aqui, na hora, num salão distrital. Porque o inverno está quase acabando, ó. Beleza. Virou um salão distrital. Pode ver que ele fica amarelo em volta. Não é salão distrital o nome. É, salão distrital de aldeões. Desculpa. Fica amarelo em volta dele. Tá vendo aqui? Então, todas essas construções que estão dentro desse range aqui, elas pegam o bônus. Então, a minha habilidade que o conselho me deu é que para cada fazenda de trigo em volta, né? Dentro de uma área de um salão distrital de aldeões, eu vou ganhar dois de trigo, tá? Então, guardem essa informação aí, tá? Então, esse cara aqui ficou com um de durabilidade, né? A gente pode tanto... Como está cheio aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar ele aqui e vou pegar mais pedra. Ah, tá. Tem outro detalhe que eu esqueci de comentar. Quando os aldeões estão felizes, tá? Eles coletam mais recursos, né? Esqueci desse pequeno detalhe aí. Se você manter eles felizes, eles vão conseguir coletar mais recursos. Beleza? Então, vamos coletar aqui mais comida, mais pedra, né? Esse cara aqui tá parado. Girou. Um de durabilidade que esse aqui. Então, vamos colocar aqui para fazer mais um dado, certo? Aí, passou o inverno. Passamos pelo nosso primeiro inverno. A neve se foi. A temperatura está subindo novamente. Sobrevivemos ao nosso primeiro inverno. Agora é hora de avançar e descobrir o que há pela frente. Certo? Passamos pelo primeiro inverno. Tudo tranquilo. Já libera aqui para a gente plantar de novo. E já já o conselho vai ser acionado. Muito bom. Foi acionado bem na hora. Temos aqui algumas habilidades importantes. Toda vez que uma habilidade é muito boa... Não vou dizer boa. Mas ela é diferenciada. Ela tem esse selo de ser aqui, ó. Com a estrelinha. Então, aqui, ó. Ela tá dizendo para mim que todos os dados obtidos recentemente possuem um de poder extra. Tá? O poder o que é? É a capacidade que o dado tem de fazer a determinada ação. Eu ainda não cheguei nisso porque eu tava esperando de fato acontecer. Mas calma lá. Ó. Desmatamento obrigatório. A gente precisa de florestas em volta de um salão de aldeão. E o exército obrigatório. Um dado de aldeão gerado de casa começa com durabilidade total. Também é muito bom isso aqui. O dado já vem com 16 de durabilidade. Porque ele vem com 8, né? Normal. Mas esse aqui vai gerar dados com mais poder de extração. Tá? Então, eu vou pegar esse aqui. A gente já tá gerando um dado aqui, ó. É capaz que já aconteça aqui. Tá? Com esse que tá aqui. Vamos lá. Vamos extrair mais material. Quanto tá esse aqui? 9, né? Aqui tá pegando pedra. Aqui tá pegando pedra. Esse aqui tá com 22. Então, vamos pegar mais madeira aqui. Pega mais madeira aqui. Pega mais comida aqui. Mais comida. Mais pedra. Então, temos aqui. Só ir colocando aqui agora os dados que vêm de fazenda e ir colocando, tá? A gente pode fazer mais um desse cara aqui, tá? E colocar mais fazendas em volta dele. Vai fazer com que a gente nem precise plantar mais, tá? Porque vai ser tanto trigo que a gente vai acumular que a gente não precisa nem plantar. Tá? Vamos esperar o dado voltar aqui pra gente ver. Esse dado tá machucado. Coloca aqui. Deixa ele em espera ali que ele é um construtor. Ah, falta construir aqui, ó. Tô viajando. Constrói aqui. Dá uma barra de espaço. Tem mais um construtor. Que aqui é a escola, né? Pra gente melhorar os aldeões. Vamos lá. Vamos colocar aqui mais produção. Então, põe aqui mais dois de produção. Extração. Vamos extrair aqui. Extrair mais pedra. Extrair mais comida. Não dá mais. Não tem mais. Vamos extrair mais ervas, certo? E aqui eu tenho que dar o giro e os dois dados vão ficar zerados, né? Vale a pena matar esses dados? Não! Eu vou diminuir a felicidade dos aldeões. E eles vão parar de coletar a mais, né? Então, não vale a pena deixar eles morrer. Então, vamos colocar aqui, colocar aqui e põe comida pra eles, né? Construir mais uma cantina. Interessante aqui. Essencial. Aqui a cantininha. Tá? Tem dado trabalhador. Então, coloco o dado trabalhador aqui. E tem mais extrator. Vamos extrair mais madeira, certo? Vai voltar mais um dado aqui pra mão. Girou, certo? Esse aqui vai explorar. Tá vendo como a dinâmica do jogo é... É interessante a dinâmica do jogo. Ele vai te levando, vai te levando. Já nasceu o dado novo? Deixa eu ver se ele nasceu aqui com... Ah, mas ele tinha que estar dentro do... Peraí, deixa eu ver o conselho. Acho que eu não li direito, galera. Foi mal. Todos os dados obtidos... Não, são todos. São todos os dados. Possuem um de poder extra de extração, tá? Não precisa estar dentro da área. Deixa eu dar uma pausa aqui. Que eu acho que eu perdi qual foi o dado que ganhou esse poder. Deixa eu ver. Ahn... Cadê? É o que tá novo, né? Seria esse aqui? Não, 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 não. Cadê? Aqui, ó. Ali, ó. Tá vendo? Ele tá com dois de poder agora. Esse dado aqui, ó. Ele tá com dois de poder. Tá? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode girar ele pra ele vir com a capacidade dobrada de extração. Então, ao invés dele puxar um de madeira, né? No caso, ele tá feliz. Então, ele puxa dois, né? Ele vai puxar um recurso a mais quando tá feliz. Então, se ele não estivesse feliz, ao invés dele puxar um de madeira, ele vai puxar dois, entendeu? Então, é assim que funciona a potencialização dos dados. Soltar aqui. Vamos pegar mais madeira. Mais comida. Dá pra pegar? Dá pra pegar. Mais ervas? Não. Não tem mais nada o que explorar aqui em volta. Não tem ninguém pra colocar aqui. Vamos separar os nossos guerreiros, tá? Já vou começar a deixar eles separados aqui. Talvez eu produza até mais um dado, porque, assim, a conta é assim, tá? Na sua mão, você pode ter doze dados. Então, pra cada casa que você tiver, você pode ter um dado a mais guardado, tá? Só tem que tomar cuidado na hora de ficar manuseando esses dados. Você tem que ter um certo trato aí na hora de manusear esses dados. Mas, basicamente, é isso. Pra cada casa a mais que você tem, você pode ter um dado a mais guardado, tá? E eu vi muita gente jogando não passando de doze dados. Eu acho que não vale a pena. Na minha opinião, pelo que eu joguei até agora, eu percebi que não vale a pena. Tá? Então, vamos soltar a pausa aqui. Vamos colocar aqui pra continuar a exploração. Tem mais dados de exploração. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um giro aqui nos dados. Ó, dados de produção. Vamos começar a coletar trigo. E temos aqui, ó, uma situação interessante. Esse aqui é coletor. Coletor sempre põe pra coletar, tá? No Miguela, não. Então, pega aí mais madeira. Tá? Esse dado aqui tá trabalhador. Ele tá com dois só de durabilidade, tá? Vamos colocar eles aqui pra repor? Não. Não. Esse aqui eu vou manter assim. O que eu vou fazer? Como ele tá com baixa durabilidade, eu vou pegar esse dado aqui e vou colocar ele pra ser o meu primeiro dado que vai se transformar em cidadão. Tá? Então, eu vou colocar ele aqui e vou fornecer dois de comida pra escola. Esse dado aqui vai estudar. Vai ser um estudioso daqui pra frente. E vai passar a ser um dado cidadão. Ele vai deixar de ser um trabalhador comum, né? E vai passar a ser um cidadão da sociedade. Entendeu? Mais, digamos, respeitado assim. E aí que automaticamente eu já preciso construir a oficina. Que é essa aqui. Que eu vou pôr aqui ao lado aqui já. Tá? Lembrando que se eu não construir em torno dos distritos, eu não ganho o bônus de eficiência, tá? Não ganho o bônus de eficiência. Se eu quiser, eu já posso continuar preparando cerveja. Tá? Olha lá. Veio aqui, ó. E ele já veio já com um bônus ali de produção. Olha lá. Tá vendo? Ele já veio dobrado. Vocês estão vendo que tem um dois aqui? Então, se eu colocar esse cara aqui, eu só preciso de um dado só. Porque ele tem poder dobrado. Olha lá. Dois. Poder dobrado. Tá? Vamos colocar três construtores aqui pra construir a oficina. Vamos dar mais um aqui. Veio mais um construtor. Mas se eu colocar aqui, ele vai voltar com zero. E aí, será que eu... Eu não lembro se eu posso dar... Eu não lembro se... Ih, rapaz. Esqueci. Mas eu vou pôr aqui, ó. Eu não lembro se ele... Ele vai voltar com um e eu dou um giro e ele fica com zero. Tá? Temos mais coletores. Vamos pôr pra pegar mais comida. Mais comida aqui não. Vamos pôr aqui pra fazer o campo de trigo. Esse aqui, vamos pôr ele pra pegar a comida. Tá vendo? Você pode usar também as cantinas pra deixar o dado em espera. Também dá pra fazer isso. Esse aqui, vamos pôr pra pegar mais comida. Vamos dar comida pra esses caras aqui. Pra eles já melhorarem. Fiquei com três dados na mão. Dá o giro. Ó. Tá? Detalhe. O dado cidadão, ele só trabalha como produtor. Como construtor. Ou como estudioso. Tá? Que o estudioso é o que a gente vai ver já já quando terminar de construir aqui. Então, vamos dar mais um giro. Que esses aqui ficaram como espada. Certo? Esse aqui é extrator. Vamos colocar pra pegar mais ferro. Esse aqui, vamos colocar pra pegar mais ervas. Tá? Ó lá o dado do estudioso. Vamos travar ele. Tá? Pra ele não girar. Porque eu quero usar ele já aqui, ó. Pra obter conhecimento. Precisa de três dados desse pra obter um de conhecimento. Quanto maior o poder do dado. Mais conhecimento a gente vai adquirir. Lembra que eu falei que ficou com zero? Ó lá. Girou. Tá zerado. Em vez de eu colocar ele pra produzir, pra repor quatro de durabilidade. O que eu vou fazer? Eu vou pôr ele aqui e vou evoluir ele pra cidadão também. A gente precisa de pelo menos três cidadãos pra começar a gerar conhecimento. Pra fazer as pesquisas. Então, ó o tanto de coletor que fiquei na mão aqui agora. Então, meu amigo. Mete bronca. Figuras sombrias. O nosso primeiro ataque. Um aldeão assustado grita por socorro. Alguém está atacando o nosso assentamento. Quem e por quê? Rumores sobre os outros se espalham rapidamente. Não estamos sozinhos. Figuras pálidas e esguias surgem da névoa. Elas se movem rapidamente pelas sombras e se aproximam de nossos suprimentos. Precisamos impedi-las de roubar nossos recursos. É nosso primeiro ataque. Aqui do lado aqui vocês conseguem observar ele chegando. Se eu clicar em cima, ele já vem por aqui. E é aqui que entra o macetinho de deixar os soldados nas casas. Agora eu posso pegar o dado de soldado aqui. Coloco aqui. Infelizmente o combate é meio fraco. Combate acaba na hora e o dado já volta pra minha mão. Vamos colocar aqui essa galera pra extrair. Extração. 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 Pega aqui mais ferro. Temos mais um produtor aqui pra colocar aqui. Os dados ficaram na minha mão. Girou. Veio o soldado. É, pena que ele tá machucado né. Então vamos construir nossa farmácia então. Bem estar. Põe o... Vamos pôr aqui ó. A farmácia. Tá. Vamos colocar esse dado de dois aqui pra ir buscar mais material. Saiu meu segundo livro. Põe aqui. Olha lá ó. Segundo livro já tá garantido. É... Já que esse cara tá machucado, vamos pôr ele aqui na escola e colocar comida aqui. Dois de comida pra gerar o nosso terceiro dado aldeão. Tá. Se você quiser subir explorando, pode subir explorando tá. Pode fazer mais... Mais um cara desse aqui e subir explorando. Só que quanto mais você sobe a exploração, mais vai aumentando a quantidade de ataques. Tá. Então toma cuidado pra não evoluir muito rápido né. Vamos pegar mais ervas. Já tô com 10 ervas já. Girou os dados. Mais extração. Então pega mais pedra. Pega mais madeira. Quanto tem de madeira aqui? 14. Beleza. Aqui tem 26. Pega mais madeira. Esse dado aqui dá pra pegar ainda mais. Ó. Tá vendo? O guerreiro. Já deixa ele ali ó. E espera. Ele não precisa ficar na minha mão. Tá. Eu poderia fazer mais um dado ainda né. Vamos girar. Mais um de conhecimento. Coloca aqui. E agora nós temos 3 dados pesquisando conhecimento. É meio demorado. O ideal seria que eu tivesse construído a oficina aqui do lado desse cara aqui pra ganhar bônus. Né. Mas agora já foi. É mais que eu tô mostrando pra vocês mesmo né. Vamos lá. Mais madeira. Mais pedra. Mais nada né. Construção. Põe aqui. Pra construir ali a farmácia. Girou. Lembrando né. O dado tava machucado. Eu transformei ele em cidadão. Ele voltou normal né. Eu curei ele fazendo esse esqueminha aí. Né. Mais extração. Extrai comida. Extrai comida. Mais um trabalhador. Põe aqui. Simples. Essa é a mecânica básica do jogo. Girou. Trabalhador. A gente pode colocar ele pra trabalhar. Pra extrair em algum lugar. Por exemplo aqui o ferro. Lá vem mais um ataque. Eu pego o dado que tá aqui disponível. Tem 10 movimentos. Coloco aqui. Tá. Tem 15% de chance do dado se ferir no combate. Tá. Pode ser que não aconteça. Pode ser que não aconteça. Vamos pegar mais uma erva aqui. Tá. E extrair mais madeira. Girou. Mais um produtor. Tá. Deixar isso aqui disponível assim. É bom que a gente pode usar os dados. É. Que eles vêm com bônus de produção. Né. Os dados dos. É. Dos cidadãos. Né. Olha lá. Pesquisaram. Tá. Eles voltam normal. Né. Pode girar eles de novo. Girei. Nenhum voltou como. É. Deixa eu tirar daqui antes que dá ruim. Aí. Põe ali pra extrair. Nenhum voltou como. Como pesquisador. Mas agora apertando a tecla T. A gente tem acesso às tecnologias do jogo. Tá. São divididas em coleta. Produção civil. Manipulação. Militar. Economia. E religião. Que isso. Eu vou comentar com vocês. Em episódios futuros. Mas o ideal. É que a primeira pesquisa que você faça. Seja. A câmara de aprimoramento. Tá. Essa é o ideal. Tem gente que vai optar por ir pela rações. Que aqui. A cantina dá mais quatro de durabilidade. Então ela restaura metade da durabilidade do dado. E eu até aconselho pegar esse aqui mesmo. Tá. Eu até aconselho. Acho que até a gente vai pra rações mesmo. Tá. E também tem coleta. Né. Tem. Tem quem prefira pegar. Mais comida. Né. Comida mais rápido. Ou pegar madeira mais rápido. Mas eu acho que a gente vai pra. Pra rações. Né. Pra aumentar aí. Tá. E depois tem a padaria. Né. A cantina restaura mais quatro ainda. Então ela restaura 75% quando você tem a padaria. Tá. Da durabilidade do dado. Então fica muito forte. Beleza. Fechar aqui. É. Eu não vou usar esse dado aqui como. É. Como produtor. Tá. Vamos colocar esse cara aqui. Pra ele ficar de guarda. Né. Vou construir mais uma casa. Né. Pra gente começar a armazenar aí soldados. Ou. Ou. Tropas em geral. Tropas e dados que a gente vai usar mais pra frente. Né. Eu tenho dois trabalhadores disponíveis aqui. Verde. Ó. Colocou. Já era. Vai construir a casa normal. Tá. O poder é o mesmo. Esse. Esse dado aqui. Se ele não tem nenhum poderzinho marcando ali do lado ali o número. Ele tem a mesma força do dado amarelo. Tá. Não muda nada. Esse dado aqui eu vou mudar pra ele virar conhecimento. E. Chegou. Tochas. Vamos lá. Vamos pegar o cara aqui e segurar o ataque. Limba. Beleza. Tá. Segura o ataque. Girei os dados. Conhecimento. Já deixa aqui reservado. Né. Esse dado aqui chegou a zero. Eu acho que eu vou transformar ele em um cidadão. Um. Dois. Tá. Esses daqui vamos repor. Repõe. Repõe. Esse aqui tá. Vamos pôr aqui. Esses outros dois põe aqui pra produzir mais trigo. Tá. E eu tenho mais uma casa disponível já. E vamos coletar. Aqui ó. Esse aqui tá com coleta vezes dois ó. Onde é interessante eu colocar onde é mais demorado. Né. Aqui onde é mais demorado. Onde que é mais demorado? O ferro e o. A pedra. Né. São os mais demorados. Então eu vou pôr no ferro aqui. Que a gente tem uma coleta dobrada. Inclusive esse ouro aqui. A gente tem uma chance de conseguir ouro. Tá. De. Das minas. Tá. Tem uma pequena chance. Enquanto a gente não tem ainda os comerciantes. Beleza. Vamos dar uma pausa aqui. Ok. Eu acho que pro. Primeiro episódio. Tá de bom tamanho. Deu pra. Entender como é que o jogo funciona. Né. Se você curtiu. Quer ver a continuação. Quer ver como é que o jogo evolui. Pra dados. É muito interessante a maneira como os dados evoluem. Né. Deixe seu like. Deixa aí o comentário. Fala o que você achou do jogo. Eu achei o jogo interessantíssimo. Eu acho que o jogo tem muito futuro ainda. Tá. Se os caras se empenharem bem. Eu acho que o jogo tem muito futuro. Tá. Vou finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Né. Continuando exatamente nesse mesmo ponto aqui. Valeu. Falou. Tchau. 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 Tchau.